Olá, aqui o Hermelino e esse é o canal Falando de Loja. E aí, os clientes sabem seu nome? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque quantas vezes eu vejo dentro da loja o vendedor com o cliente, já há tempos, atendendo, mostrando mercadoria, às vezes levando para um provador, e nem o cliente sabe o nome do vendedor e nem o vendedor sabe o nome do cliente. Ora, um dos maiores desafios que a gente tem é fidelizar nossos clientes. Como é que nós vamos fidelizar nossos clientes se eles não sabem o nosso nome? Não é verdade? E a gente muito menos sabe o nome dos clientes, ou não tem telefone, não tem os dados para contato. Não é verdade? Então, é fundamental que quando a gente quer desenvolver um relacionamento com alguém, que no mínimo esse alguém saiba o nosso nome e a gente saiba o nome desse alguém. Não é? Isso é básico. Quantas vezes eu vejo cliente chegar na loja procurando aquela loirinha, procurando aquele magrinho, o que me atendeu foi aquele vendedor, um magrinho, um assim, um moreninho, enfim, não é? Por quê? Porque simplesmente não sabe o nome do vendedor, não é? Agora, tem um detalhe, tem uma dica que eu quero passar para você, porque apesar de ser fundamental que a gente saiba o nome dos clientes, os clientes logo que entram na loja, eles às vezes preferem o anonimato, nem sempre eles gostam que eles se sentem confortáveis quando você de cara já pergunta o nome deles, não é? A dica que eu dou é o seguinte, você abre a venda e no relacionamento com o cliente, você diz o seu nome, ah, meu nome é Hermelino. Naturalmente, as pessoas, quando ouvem o nome de alguém, elas se apresentam. Bem, se elas não se apresentarem, o que você faz? Aí sim você pergunta, porque você disse o seu, você se apresentou, é normal que quando você se apresenta para alguém, esse alguém se apresente para você, né? E se não fizer espontaneamente, não é indelicado, não é invasivo, que você pergunte o nome do cliente, não é verdade? Enfim, então o recado que eu quero deixar para você hoje é esse, nunca esqueça um cliente, nunca deixe um cliente esquecer você. Saiba o nome dos clientes e faça com que os clientes saibam o seu nome. Às vezes, é interessante, por exemplo, o meu nome é diferente, né? Quando o nome é feio, as pessoas falam, nossa, é diferente, né? Só que eu uso isso em meu favor, porque como o meu nome é diferente, então eu sempre procurei marcar o meu nome com os clientes, eu até faço uma brincadeira, como o meu nome é Hermelino, sem o D, eu brinco, eu digo que não consegui ser lindo nem no nome, e isso marca, isso faz com que eles gravem o meu nome. Essa é uma estratégia que eu uso. Enfim, use a sua, faça de alguma maneira que os clientes gravem o seu nome, e quando eles cheguem na loja, eles procurem por você. Não é a melhor coisa do mundo o cliente que chega na loja procurando pela gente? Enfim, o nosso desafio já é tão grande, a gente tem as nossas metas para bater, o dia a dia não é fácil, né? Então, quanto mais construirmos relacionamento com os nossos clientes, melhor. Enfim, essa é a dica de hoje, e se você gosta desses assuntos, se você acha que as dicas são importantes, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, porque isso aumenta a relevância do canal, compartilhe, divulgue, não é? Se você acha que isso pode contribuir para outras pessoas, faça isso, comente, é tão importante para mim, quando eu vejo os comentários, quando eu vejo o feedback que vocês me dão. Combinado? Eu te vejo por aí. Um abraço. Um abraço.